O Igor do Flow. E o Pedro Santoro Zambon disse que o Lula falou de uma proposta muito interessante, a cartilha Lula Play, para gerar emprego e renda para jovens e apoio ao desenvolvimento de games no país. Isso é importantíssimo. Você vê que quando ele fala isso, olha que interessante, né? Porque na entrevista com o Bolsonaro, o Bolsonaro fala que tirou o imposto dos games, é alguma coisa assim, ele tirou o imposto de algumas coisas relacionadas a esses games, ou aos games, enfim. E o Lula fala de uma política pública para desenvolvedores. Isso é a diferença, isso é a cabeça de políticas públicas, né? A cabeça da equipe econômica do, então, do candidato Lula, enfim. São políticas públicas. É muito melhor você criar desenvolvedores, dar condições de criar desenvolvedores, enfim. Você sabe que a Ucrânia, ela é um grande fornecedor de desenvolvedores, muitas empresas vinham buscar lá. Parece que quem me contou foi um professor em Nova Iorque, em abril, quando eu estive lá, e que, e o Brasil também, e que com a guerra, o Brasil abriu um espaço para desenvolvedores brasileiros. Não, você não vê uma política pública para isso, enfim. Para fomentar. E não só desenvolvedores, mas, enfim, nessa área de tecnologia, empresários, startups, enfim. E não só desenvolvedores, mas, enfim.